Esse pai demonstra uma sensação de revolta com o filho que já na adolescência preferiu o mundo do crime. Uma sensação de rejeição depois de dar tantas oportunidades a ele. Nesse outro caso, o filho foi vítima de um homicídio. Crime esse decorrente do envolvimento do jovem com a criminalidade. O pai reconhece o perfil do filho e não esconde o sofrimento. Ele saiu da minha casa com 18 anos de idade para ir morar na casa dele, dada por mim uma casa muito boa, Pedro Patrício Timon. Ele tinha mulher, quatro filhos, hoje a mulher quem está cuidando dos quatro filhos dele. Ele fez uma viagem para Brasília, para lá usou uma droga que não conhecia, arrumou uma doença chamada epilepsia. Nesse outro caso, o filho foi vítima de um homicídio. Crime esse decorrente do envolvimento do jovem com a criminalidade. O pai reconhece o perfil do filho e não esconde o sofrimento. No Piauí, a polícia militar trabalha com a repressão desse envolvimento no crime através do PROERD, Programa Educacional de Resistência às Drogas, onde nas escolas, crianças e adolescentes são convidadas a se prevenir. A gente não trabalha só o tema drogas, a gente não leva lições só de prevenção às drogas, mas a gente trabalha a criança num contexto geral. A gente trabalha a cidadania dessas crianças e a responsabilidade delas, desde o início, pela construção de um mundo melhor. Então, o PROERD também trabalha sobre esse tripé, que é Polícia Militar, Família e Escola, onde a gente também procura trazer essa família para dentro do programa, para trabalhar esse contexto geral, impedindo que essas crianças ingressem no mundo das drogas e muitas das vezes, provavelmente, no mundo da violência. Algumas pessoas acreditam que a grande incidência dos adolescentes em ações criminosas está por conta da sensação de impunidade. Para alguns estudiosos, isso não é bem por aí. Isso está o problema na estrutura familiar, onde os pais precisam saber dizer não aos filhos no momento certo e, ao mesmo tempo, dando liberdade, mas com responsabilidade. Eu não daria uma culpabilidade total dos pais, não é? Porque hoje nós estamos num mundo muito consumista, nós estamos também com muitas dificuldades econômicas e que a família tem que estar toda envolvida com o trabalho para manutenção. Naturalmente, existe um pouco da ausência e essa ausência é prejudicial, mas existe aquela ausência presente. Existe a ausência em que os pais têm que dar limite, os pais têm que mostrar e têm que orientá-los, têm que realmente tentar fazer com que haja um discernimento e essa limitação tem que partir da infância, não é na adolescência. Mas nos dias de hoje, as questões sociais, morais e dos bons costumes parecem não ter tanta serventia. Os pais reclamam que não podem mais educar os filhos como antigamente. Eu tentei ajudar meu filho, eu lutei, eu fui em todo lugar que existisse, só faltou eu ir no céu, dizia que não pode, não pode, uma vez eu fui no Conselho Tutela e disse, mas quando eu pegar ele, se eu fizer uma lesão nele, aí vem polícia, vem delegado, vem tudo para cima de mim. Toda mãe e quem está fora, quem está fora, acha que é moleque, era vagabundo, mas mãe nenhuma do mundo ensinou a ter filho ruim, não.